Meu nome é Brando, sou bombeiro de Heródromo há cinco meses. Minha história começa quando eu estava fazendo os meus 18 anos. Estava me formando no ensino médio, indo para a faculdade. Pensei, o que eu devo seguir? Então, pedi orientação para Deus, que rumo eu devo tomar. Naquela mesma noite, Deus me deu um sinal. Eu sonhei que eu estava dentro de um caminhão de bombeiro. E aquilo ali para mim foi incrível. Eu acordei muito feliz e vi a oportunidade de bombeiro de Heródromo. Comecei a pesquisar cursos. A MedMais liberou um sorteio para concorrer a uma vaga e também ao curso de formação de bombeiro de Heródromo. Eu abracei essa oportunidade, fui sorteado. Me ligaram da MedMais me parabenizando, perguntando se você tem interesse em ser bombeiro, pegar essa vaga. Eu com certeza acertei. Eu fiz as minhas aulas online, depois parti para Salvador, fiz a prática. Alguns dias depois já estava aqui em Palmas, já trabalhando. E aqui eu fui abraçado por toda a equipe. Eu sou muito grato pelo que a MedMais fez por mim. Eu acho que se não fosse a MedMais, eu não estaria onde eu estou hoje. Com certeza eu estou realizando um sonho.